A matemática é muito mais do que números e a aplicação prática dos métodos numéricos está em praticamente todas as áreas do conhecimento. Essa semana a UFPR realiza o terceiro simpósio que debate o tema. O evento é organizado pelo programa de pós-graduação da área e chega a 2018 com números recordes de inscritos e trabalhos apresentados. Nós tivemos este ano 187 inscritos, são 8 minicursos, 56 inscritos nos minicursos, normalmente as pessoas em 2 minicursos, são minicursos de alta qualidade, então os números só estão aumentando, isso é ótimo. O evento é também uma ótima oportunidade para estudantes de outras áreas do conhecimento que desejem ampliar seu horizonte de atuação. Entre as pesquisas apresentadas, diversas dão um panorama muito prático do uso que os métodos numéricos podem ter. Nós temos um método que está sendo desenvolvido bastante hoje em dia, inclusive dois minicursos nessa área, que é do SPH. Então o que é isso? A gente representa as grandes catástrofes por pequenas partículas. Então, por exemplo, se nós temos aí uma barragem que está sendo rompida, como fazer isso visualmente? Como prever isso visualmente? E como fazer esta catástrofe, por exemplo, num filme? Então é a utilização de uma parte numérica computacional pesada, mas é possível, que é esse método do SPH, que contamos este ano ainda com dois minicursos nessa área. O evento é gratuito e realizado até sexta-feira no Campo Centro Politécnico. Mais informações no site do evento. Um abraço da professora Graciela, nossa vice-presidenta.